Secretário, pelo que nós estamos vendo aqui, as trilhas, podemos afirmar, é uma realidade. Exatamente, bom dia gente, a partir de outubro, aqui no Parque Zobotan de Terezinha, trilha de arvorismo, com muita emoção e aventura. Rapel, escalada, tirolesa, para adulto e para criança. Essa é a trilha de arvorismo que a gente vai lançar agora em outubro. E futuramente, pedalinho aqui na lagoa. Secretário, o Barco Escola também é uma obra, vai se tornar realidade dentro de poucos meses. Esse barco vai trazer as escolas do Centro de Educação e já vão chegar aqui no local das trilhas. Isso mesmo, Barco Escola, mas o Barco Escola é um pouco demorado. A gente está construindo o barco no estaleiro, para poder trazer com a educação ambiental o pessoal alunado da escola pública, da escola privada. 50 lugares com muita educação ambiental, do Parque Puticabana, Centro de Educação Ambiental, até aqui o Parque Zobotan. Então, a gente agradece. Muito obrigado. Muito agradeço. Vamos lá, para frente.